O homem falou de mim, porra! Ô mãe! O Alanzoca falou de mim na live! Alanzoca e Coringa em Amsterdã. ...dele, cara, que é sacanagem. Eu ia pegar ali um quadro, mas eu não vou fazer isso não. Pô, o moleque tem... Não, eu vou filmar, pô. Eu tô na casa do moleque, eu não tô nem aí também. Olha isso aqui, cara. Olha esse... Pô. Isso aqui é sacanagem. Não, sério. Que que é isso, cara? É arte? Pô, tá de brincadeira, pô. Isso não é porra nenhuma. Tem algum clipe engraçado pra aparecer aqui no canal? No canal? Só mandar o link. São seis. Você trapaceou! Eu? De jeito nenhum. Eu vi. Você espiou. Qual é o problema? Tudo bem, meu amor? O papai tem mais de 30 anos e ainda trapaceia. Ele só tava brincando. Mais de 30 anos aqui não! Pelo amor de Deus, né? Ó o véio chegando. Ah, eu pego pro carro. Eu tô central aqui. Eu tô na construção de ardebóis, né? Ah, mano. Fala, menino maluquinho. Ô, dá um... Ah, o Monte tá aí. O Monte é o que? O parceiro que tava com a gente. Monte! Como que cê tá, meu irmão? Cara, eu ainda perguntei mesmo. Acabou sendo preso, o po... Meu Deus! O bota tá com alguém também, né? Se a gente for naquela casinha ali, ela é boa, gente. Ali a gente vai tomar aqui. Entendeu? A gente toma. Ali é só... É só pra solo também. Ele é o de um índio. Valeu, cabelinho, pelozinho do cérebro. Tamo junto, irmão. Agora que eu entendi que ele é o filhotinho. É nóis. Deixa aqui. A gente vem aqui e pega, pô. Mas eu acho que dá pra... Ó. Ó lá. Ó lá. Doguito, ó. Ah, está produzindo 30. Ah, aí, ó. Toma. É aí que tá fechando, entendeu? Aí, ó. Oh, my God! Taiga! É a Taiga? Meu anjinho, vai. Ah! É a Taiga? Ele não... Ele não cumpre o inventário. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Não, 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 não. Calma. Por quê? Desguna, desguna. Ah! Esguna, porque... O que, mano? Aqui, ó. Só apertar essa porta aqui, ó. Ô, jogo do crânco. Esse jogo do gato. Gente, que é normal o gato fazer isso Dois reais ele mandou pra aplaudar por sete minutos Quebra, 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 quebra Cavalo Caralho, essa docinha final é absurdo Quebra, 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 quebra Cavalo Bom pra caralho Quanto um pega os outros segura o cara 7 a 1 Meu Deus, que absurdo Os caras tão pegando, tem ninguém lá atrás Os caras tão pegando hino, tá aberto demais Nossa, 10 a 1 11 a 1, 12 a 1 Não, tá rolando alguma sacanagem aí Tô tirando daqui, velho Eu vou pra zaga, eu vou pra zaga Aqui acabou Ninguém veio pra zaga, que abalo Aqui acabou, o time tava estruturado 15 a 1, velho Acabou com a minha tentadinha Um cara do que quase 500 reais, cara Qual o seu problema, filho da puta? Você quer ver a degranação humana em live, desgraçado? Eu te amo Preparar Como assim me preparar? Que isso, mano, ele tá bebaço, malandro Te amo Preparar? Como assim me preparar? Nossa, essa parte é difícil, malandro Caralho De novo Ô, louco Gata Me chama de Vasco Que isso? Olha aí Olho de meu dente com uma colina Olha o gigante Júlio Cossiello Caralho Vasco Mano, vai que eu confio, hein Eu acredito Eu acredito Unicórnio e um mandraka Já era Nossa Oxi, oxi, que que é isso? Não, eu não vou, eu não vou pra isso não Tô segurando Não, eu tô segurando Ah, não, não, não Não, não Não Ah, mas que que... Então, rapaziada, pera aí Mas vamos com calma também, né? Olha a mensagem Boa tarde É aqui onde eu encontro a melhor jogatina Dico da Twitch Não? Não? Não é? Ou é? É? Tem certeza? Óbvio Então tá, se é daquele gritinho Gritinho é pra quem queima a rosca Como foi encontrar o Coringa lá? Cara, não gostei muito não, mano Só falava do Batman o dia inteiro, mano Tá ligado? Parecia que ele tinha alguma rinha com ele Assim, ficava só xingando ele O homem falou de mim, porra Ô mãe O Alasoca falou de mim na live O Alasoca falou de mim na live Mentira Escuta aí, ó Todo metido Como foi encontrar o Coringa lá? Cara, não gostei muito não, mano Só falava do Batman o dia inteiro, mano Tá ligado? Isso que ele falou, Zona É que nós é amigo hoje em dia É intimidade Ele tinha alguma rinha com ele, assim Ficava só xingando ele É o quê? É só isso? Eu achei que ele fosse falar Ah, encontrei com o Coringa lá O Coringa do Batman Não é de você, não? O que é isso? É que você acabou com o som O que é isso, mano? Acabou Porra Caralho Normalmente você Cara, porra O cara dando umas risadas do nada O Coringa te chamou pra Laude Chamou Chamou pra Laude Deu uma rasteira nele E saí correndo, mano Tá louco Olha, na moral E chamou pra Laude pra jogar RP, mano Aqui não, mano Aqui não Muito gente boa O Coringa, inclusive Não conhecia ele, né? Yes Chamei ele pra Laude Pro RP Yes Tipo assim Eu vou ser sincero Se ele chegasse E pedisse Assim já Se o vídeo acabasse agora Eu já ia tirar, tá ligado? Se ele Se ele pede Assim Eu já Já falava Pô, vou tirar Só que ele deu um passo além Ele num ato De 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 genialidade Ele Mostra como é que é De como é, tá? É fácil Ah 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 Fala bosta Oh, mas essa mulher aqui Você é elite, irmão Tu esquece que é famoso não Peraí Nós estamos falando Agora Cadê aquele áudio do 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 Cazé Isso aqui é elite Ela pagava de burralda, né? Entendeu? Ela é muito inteligente, cara Ela pagava de burra Pra poder fazer o personagem dela Recentemente Recentemente Ela virou notícia Ao plantar e cuidar Por semanas De uma planta de plástico Sem perceber Ah, não Isso tá Ah, eu fui reputado De novo Caramba Foi muito rápido A reputagem aqui Agora Hoje é o Vabial Pelo praia, cara Ah, dragão Qual é, mano? Tá trollante, mano Ah, isso aí Isso joga, gente Vou ver seu like Eu vou ganhar parte Então, dragão Ah Isso já faltou Eu tô vendo pra caralho, meu Eu jogo pra caralho, tropão Qualquer coisa que eu pego Eu jogo bem Hum, veremos Tira, meu Tira, meu Mas eu não consegui, amigo Eu não consegui, amigo Ellen, obrigado pelos 10 subs Tamo junto, Ellen É nóis Você quer mesmo fazer isso? Na frente da sua filha? O quê? Chat, pelo amor de Deus Ai, eu mostrei minha teta sem querer Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho veto Não atira nele, por favor Não Eu não tenho veto Caraca Que jogo é esse? O chat consegue votar Na decisão, velho Seus p***s, velho Seus p***s Que p***s Eu tenho que tomar banho Ai, pra cá A bunda fica me empolgando Tô porra Sai! Pega bingo Meu Deus Calma, tu vai cair Calma, meu Deus Pega a bola Pega Isso, isso Só que segura 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 FTV Desculpa, galera É porque a gente tava Desculpa, galera Desculpa, galera É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.